Música Fala galera, beleza gente, todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal da NerdGlims Galera, bora para mais um vídeo aqui, mais um gameplay de um Mugen galera Espero que vocês gostam É isso mesmo, agora vamos fazer um gameplay do Saint Seiya Ultimate Cosmo Lembrando, deixa os sonhos e se inscrever no canal, eu sou um inscrito e eu vou jogar né, claro E eu vou deixar aí os créditos na descrição do vídeo, vou estar deixando o site do Mugen Mundo Para vocês estarem acessando e baixando vários Mugen, beleza? Então bora lá galera, bora lá, se inscreva, deixa os sonhos, ativa o sininho e bora para o vídeo Eu vou... Eu vou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Please select your character A CIDADE NO BRASIL 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 Vem! 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 Vai! Vem! Vem, por favor. Próximo dia O que é isso? 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 O que é isso?